Vocês são brabos demais, a torcida do Vasco tirou muita onda nesse campeonato carioca, já tirava onda em São Januário, mas aí tirar onda em São Januário, a gente ainda pode ter que achar, mas só cabe 20 mil pessoas e tal, mas nós tiramos onda em todos os clássicos, a gente talvez tenha ficado um pouquinho menor no primeiro clássico contra o Flamengo, porque contra o Fluminense e o Botafogo a gente já amassa sempre, mesmo estando em piores condições, mas aí tudo bem que é covardia de tamanho, mas quando a gente fala contra o Flamengo, esse último jogo então especificamente... Que a vantagem era deles... A vantagem era deles, do empate, e a gente estava bem maior no Maracanã, assim, bem maior, não foi nenhum massacre, mas você pode pegar todas as fotos de áreas comuns, a sul estava mais cheia que a norte, as áreas comuns, ou seja, a leste e a oeste a gente estava maior, então, porra, parabéns mais uma vez a nossa torcida, porra, provou de novo que a gente é diferente em relação a todas as outras do Rio de Janeiro, essa é a realidade. Luizão, eu fui agora no último jogo, a torcida deles não estava maior em nenhum setor, nem no norte, porque no norte eles perderam para os espaços vazios, então, ou seja, eles não conseguiram ser maiores em nenhum setor, eles perderam para a gente na sul, na leste e na oeste, e na norte perderam para os espaços vazios. E você que não teve a oportunidade de ver, você pode entrar, entra aí, por favor, no Twitter do Maracanã, que é um Twitter que, na verdade, porra, parecia que o Vasco era visitante no jogo, né, os caras foram ridículos. Mais uma vez. Alô, você aí que cuida do Twitter do Maracanã, você é um ridículo, você é um ridículo, você não conhece nada de Rio de Janeiro, você é um ridículo. Então, dá uma olhada aí no Twitter do Maracanã e você vai ver que várias fotos que aparecem do jogo de domingo, dá uma olhada na torcida, dá uma olhada na torcida, nas imagens que aparecem, principalmente nos setores mistos, e você vai ver quem estava maior. E há de se lamentar também, ressaltando, assim, como ele falou, das redes sociais que cuidam do Maracanã. Verdito. Diferente de quando o Flamengo e o Fluminense jogarem, por exemplo, agora na Série Bia, na Série A agora, contra os outros times de outros estados, quando eles jogarem no Maracanã, que o Flamengo e o Fluminense ganharem seus jogos, que eu acho que o Maracanã tem que exaltar a vitória deles, porque está jogando contra o time de fora. Agora, vocês fazerem isso, sendo também um time do Rio de Janeiro, é de se envergonhar. Quer dizer que a final está em casa. Que a final está em casa, sabe? Marginalizando completamente Vasco e Botafogo nessa. Estou falando Vasco e Botafogo porque se o Botafogo tivesse, o discurso de vocês seria o mesmo. Vocês, aí não é a casa do Flamengo e Fluminense, não. Aí é a casa dos quatro times do Rio. E o Vasco vem tentando entrar no Maracanã para tornar o Maracanã a casa dos quatro grandes do Rio, que é diferente da administração atual lá. Então, seu governador, senhor concessionário do Maracanã, quem esteja lá tomando conta, tem que ter respeito pelos quatro grandes do Rio, porque o Maracanã é uma casa de todos os clubes do Rio. E é uma tristeza a forma como vocês fizeram o post de vocês com relação aos caras na final. Foi um post, foram vários posts, torcendo descaradamente pelo Flamengo. Porra, que coisa ridícula, cara. Tinha que ter vergonha na casa, vocês tinham que ter vergonha na casa. Tinha que ter vergonha de olhar para o espelho, rapaz. Fazendo um negócio desse, vocês são ridículos. Porque nenhum clube do Rio é mais carioca do que outro. Principalmente falando dos quatro grandes. Então, eu não estou aqui defendendo o Vasco, não. Eu estou querendo só igualdade entre todos. Isso é ridículo o que vocês fizeram. É por isso que vocês estão há 100 anos e não tem estádio para jogar. Vocês não têm estádio que vocês são paneleiros, vocês são preconceituosos, vocês gostam de grupinho, de timinho, de clubezinho. Vocês gostam de clubezinho. E de além de toda a parte de marca, vamos chamar assim, que é o que o Luiz se refere, fique muito claro no aspecto financeiro, nos cinco clássicos que o Vasco jogou no Maracanã, o Vasco foi o clube que botou mais dinheiro no bolso de vocês. Ele botou mais dinheiro do que o Botafogo quando jogou com o Botafogo. Ele botou mais dinheiro do que o Fluminense quando jogou com o Fluminense. E ele botou mais dinheiro do que o rival quando jogou os três jogos. Porque vale ressaltar, o ingresso para a torcida do Vasco contra o rival era três vezes mais caro do que o ingresso para a torcida deles. E quando nós éramos os mandantes, não era assim. Não era assim. Então o Vasco foi o que botou mais dinheiro no bolso de vocês, Maracanã. Então que sirva de lição para se respeitar o clube que nesse início de ano foi o que mais contribuiu para vocês. Na verdade, e outra coisa, cara. Você vê que o próprio Campeonato Carioca, aí a gente não quer colocar sob suspeita, mas você vê que Flamengo e Fluminense na primeira fase, os dois tiveram dois mandos de campo no Maracanã. E o Vasco e o Botafogo só tiveram um mando de campo. Então foi um negócio, como sempre, a vida toda foi assim. Mas não tem problema não. Não tem problema não. A gente vai seguindo, né? Então a torcida do Vasco está de parabéns. A gente vai seguindo assim, porque enquanto os cães ladram, mas a caravela passa, pô. E vai sempre passar, pô. Concessão do Maracanã é uma parada política chata de falar, mas a gente tem que falar. De novo, uma resposta vergonhosa na segunda-feira. Esperaram até o último dia do prazo para dar o retorno e vieram com uma resposta clichê de que acompanhe o trâmite porque está tudo no TCE. Isso aí. É uma coisa de papo de vagabundo, papo de vagabundo. Quem está capitaneando isso é um vagabundo e sabe que é um vagabundo. E o futuro vai mostrar que você é um vagabundo. Mas está tudo bem. Falamos aqui de tudo que o Vasco agrega, o que o Vasco pode agregar. Volto a falar, o nome do projeto do Vasco é Maracanã para todos. Então, diferente do que o atual Maracanã vem demonstrando lá, fechando a panela deles em dois clubes, inclusive comemorando que o título vai ficar em casa, o Vasco quer o Maracanã para os quatro grandes. O Vasco quer o Maracanã com todos os clubes grandes, jogando e usufruindo dele, porque o Vasco entende, como o nome do projeto diz, que o Maracanã é para todos. E vai provar isso. Vai provar com as ações, vai provar com a execução do projeto que está sendo apresentado e quem viver, verá. Vamos esperar. Governo com o Maracanã boicote, que é o que a gente falou aqui agora, como é uma novela que se segue, assim como é uma oportunidade o Vasco pegar o Maracanã, é uma ameaça o Vasco continuar sendo boicotado pelo governo, pela concessionária. Enfim, não sei quem atua nos bastidores, mas como ele falou, cara, isso é coisa de vagabundo. Vagabundo. É coisa, assim, é triste. Infelizmente, reflete o nosso Brasil. É. No Rio de Janeiro. Tudo de ruim no Brasil é mais latente no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é puro de 10, é puro de 10. O que o Brasil é faixa azul, é faixa marrom, é faixa roxa, é faixa marrom, o Rio de Janeiro é faixa preta. Da sacanagem, o Rio de Janeiro é faixa preta. Então, assim, o que estão fazendo com o Vasco, espero que essa vergonha acabe e que eles deem um braço a torcer de que o Vasco é disparado o mais capacitado para fazer com que o Maracanã deixe de ser o elefante branco, que Flamengo e Fluminense permitem que hoje ele seja. Desde 2014. Você já conhece o Gigante Nordestino? Um restaurante típico com as mais variadas comidas do Nordeste brasileiro. Atualmente com sete casas em todo o Rio de Janeiro. Temos unidades em Nova Iguaçu, Vista Alegre, Campo Grande, Jacaré Paguá, Pangu Shopping, Aerotal e Recreio. E em breve, novas casas no Shopping Boulevard, Vila Isabel e Shopping Nova América. Aqui você encontra itens para presentear, espaço para toda a família e música ao vivo todo dia. Confira a programação nas nossas redes sociais, arroba Gigante Nordestino e faça a sua reserva pelo site gigantenordestino.com.br. Vem ser feliz no Gigante! Vem ser feliz no Gigante!